Atenção, ok? Atenção, contando o tempo! A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem Dó nem Ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem Mi nem Fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Não conhece nem Lá nem Si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Música Música O Baco Baco O Baco Baco Valeu Criceli